Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com nossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória, com o vosso Espírito de amor. Ó Senhor, seja a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque se o esforço defende, me libertai-me, me inclinai o vosso ouvido para mim. Abre e sai-nos, ó Senhor, e socorrer-me. Sente uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Sente uma rocha protetora para mim. Se as suas mãos me alcançam, me alcançam, me alcançam, me alcançam. Por vossa amor, entai-me, me alcançam. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito. Porque vós me salvareis ao Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, crescido, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levades em conta as nossas voltas. Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor. Mas que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor. Espere Israel pelo Senhor. Mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor. Não pequeis. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Novos esponhais ao diálogo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando dormimos, nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amei. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, lance humilde de coração. Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia. E concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Música Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, Ao povo que caiu socorro exorta, Pois busca levantar-se virgem pura, Nascendo Criador a Criatura Tem piedade de nós eu vi suave O anjo te saudando com seu ave